Mas não esquece de tratar de você e quer saber Tudo bem há uma semana atrás E aquela loucura de morar em Salvador Esquece, eu nem gosto do calor Se fez uma coisinha maior Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu tô paciente, coração é meu doutor B.S. eu já tomei alta Não sinto mais, só falta B.S. eu já tomei alta Não sinto mais, só falta Chuma pro papá E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto do calor Se fez uma coisinha maior Coração, receitou Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou Se eu sou oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais, só falta B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais, só falta Chama pro papá Chamega, chamega Guerreiro do arrocha Chama pro papá Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você sente? Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não entendi não De um pedaço E o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não precisa de um transplante Chama pro papai Chomega, chomega Não entendi nada, passa no meu rosto Se você quiser voltar Você sabe que a gente se aceita Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Anota de novo aqui, que eu não entendi não Já estava te esperando Já passei meu quase tudo E tudo tava me acabando Em cima goei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Já estava te esperando Já passei meu quase tudo E tudo tava me acabando Tá pelado, né? Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe que a gente se ajeita Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos as páginas E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Já tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Andar de amor Seu olhar está dizendo Amor eu vou Já passei meu quase tudo E tudo tava me acabando Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços Já estava te esperando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Chama pro papai 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 Eita Stephanie Você está apaixonada Eu vou desespero E todo mundo Eu já tinha beijado Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral E tem um anjo Me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô E tem um anjo Me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô E tem um anjo Me chamando de amor Demorou Demorou Mas compensou Chama pro papai Chama pro papai Que não vai te salvar Chama pro papai Chama pro papai E todo mundo falou Não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Canta comigo vai Tô com moral E tem um anjo Me chamando de amor Eu tô Com moral no céu Eu tô E tem um anjo Me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô E tem um anjo Me chamando de amor Demorou Mas compensou Chama pro papai Chama pro papai Que não vai te salvar Chora tão velhinho Essa é uma história verística Mas não aguento não Foi safada Mas safada Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não Vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Mas joga agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Nunca me trai Cala a boca Pois eu tava assim Quando ele se Me falou da lingerie Da que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu entrei Estou em tratar Como a culpa é minha Não tem história Não tem história Não tem história Mulher cachorra Mulher cachorra mesmo Negócio de amiga Influenciar ninguém Sai Fala Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não Vai acabar bem Foi difícil Nada que se paga Ela foi influenciada Por causa de um amigo Eu tinha uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, amor Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Nunca me trai Cala a boca Pois eu tava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Da que eu comprei Mas e E tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu entrei Estou em tratar Mas como a culpa é minha Eu tava no fluxo Avistando a vinha no grau Tava no fluxo Avistando a vinha no grau Sabe o que ela quer Ela quer um cara Que curte bem dela E que trate ela Meio do ciderela Se passar feliz Como sempre quis Se chame de amor De carinho e flor E o palinho baixiu no seu ouvido E corre perigo E o bar Vejo o seu e eu Ai meu Deus Se não faz mal O cara desse gente Tá legal Da vinha no grau Eu disse eu tava no fluxo Avistando a vinha no grau Tava no fluxo Avistando a vinha no grau Sabe o que ela quer Ela quer um cara Que curte bem dela E que trate ela Feito ciderela Se passar feliz Como sempre quis Se chame de amor Não tem carinho e flor E pra mim Vai cheir no seu ouvido E corre perigo Se roubar um beijo Se eu e eu Ai meu Deus Se não faz mal A cara desse gente Tá legal Da vinha no grau Eu tava no fluxo Tava no fluxo Avistando a vinha no grau Ela quer você Olhando pro teto pensando Eu fico imaginando Onde você está Um copo de um esconselho Eu só tenho meu travesseiro Pra abraçar Então me diz aí Como é que tá Se a gente vai Correndo se encontrar Eu vou lutar Então me diz aí Como é que tá Matá-la dessa vagunidade Que eu tô com vontade É só mais um pedido Vou te encontrar Pra gente fazer Na-na-na Na-na-na No seu ouvido Eu vou poste-se Como é que eu faço Na-na-na Na-na-na Até de madrugada Pra gente fazer Na-na-na Na-na-na No seu ouvido Eu vou poste-se Como é que eu tô com vontade Na-na-na Na-na-na Até de madrugada E você dando sarrada Chama pro papai Lugar na guitarra No viola Na viola Agora na viola Vem assim Nas teclas Então me diz aí Como é que tá Se a gente vai Correndo se encontrar Outro lugar Então me diz aí Como é que tá Só mais um pedido Vou te encontrar Pra gente fazer Na-na-na Na-na-na No seu ouvido Eu vou poste-se Como é que eu faço Na-na-na Na-na-na Até de madrugada Pra gente fazer Na-na-na Na-na-na No seu ouvido Eu vou conscienciar Como é que eu faço Na-na-na Na-na-na Até de madrugada Eu e você Dando sarrada Juga no avião Adriano O mundo é mole Adriano O som Adriano Na-na-na-na Na-na-na-na Hoje foi tudo bem Só um pouco Cansa-te Te adoro No trabalho Eu nunca vou morrer Tô aqui com as mãos A saudade A saudade de você Visita A repente E deixou-te A chata Que estava Jumil Saudade Para o praio Já que não tem as contas Tirando-lhe Eu me leio o livro Que você pediu Para eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte Onde diz que o amor É pouco Eu quero ir sem se ver Como é que tá aí Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tinha no início Do resto até que eu tô dando conta Acho que ainda não quero ver No seu ponto O que falta lá do carro Já que tem as contas Virando o lixo Até que nem o livro Que você pediu Para eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte Onde diz que o amor É pouco O cara E sem se ver Como é que tá aí Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Mas de você Mas de você Mas de você Não sei o que Não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Calada Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Como é que tá aí Chora então Vai malandrar Você tá louca Tô brincando Com o bumbum Tá pedindo Se prepara Vou dançar Presta atenção Você aguenta Eu te pegar Descer Ficar até o chão Desce Rebola Gostoso E pina Melhor Eu te pego De jeito Se começa Embrasando Vai ser Tá 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 Desce Rebola Gostoso E pina Melhor Eu te pego De jeito Se começa Embrasando Vai ser Tá 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 O que Ninho Faz dançar E não vai Mais parar O que Ninho Faz dançar O que Se vai Malandrar Ou vai Malandrar Você tá louca Tu brincar Com o bumbum Vai malandrar Você tá louca Tu brincar Com o bumbum Chuma pro papá Vai malandrar Vai malandrar Você tá louca Tu brincar Com o bumbum Com o bumbum Vai malandrar Você tá louca Tu brincar Com o bumbum Vou tá pedindo Se prepara Vou dançar Presta atenção Tu 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 Você aguenta Descer Que cara Eu te pego A pé no chão Desce Rebola Gostoso E pina Melhor Eu te pego De jeito Se começa Embrasando Vai ser Tá 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 Desce Rebola Gostoso E pina Melhor Eu te pego De jeito Se começa Embrasando Vai ser Tá 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 O que ninho Vai dançar E não vai mais parar O que ninho Vai dançar Eu disse Vai malandrar Vai malandrar Você tá louca Tu brincar Com o bumbum Com o bumbum Vai malandrar Você tá louca Tu brincar Com o bumbum Ou vai malandrar Você tá louca Tu brincar Com o bumbum Com o bumbum Vai malandrar Você tá louca Tu brincar Com o bumbum Chuma pro papai Chuma pro papai Bebido e chumbo Nas teclas O menino A dança Que no mais Chama pro papai Ao vivo Chama Acesse o devido E sample O menino Com o do programa Amar Amar Amei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá Não dá mais Menina Não dá mais Vai Sai com as suas amigas Pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não se dá um beijinho E vem aqui me dar Sai com as suas amigas Pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não se dá um beijinho E vem aqui me dar Sai, sai, sai Sai pra lá Cuidado pra ela Não se dá um beijinho E vem aqui me dar Bebendo soprenosculoso Amar Amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Moça Moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Mas sai com as suas amigas Pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não se dá um beijinho E vem aqui me dar Sai com as suas amigas Pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não se dá um beijinho E vem aqui me dar Sai, sai, sai Sai pra lá Cuidado pra ela Não se dá um beijinho E vem aqui me dar Sai com as suas amigas Pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não se dá um beijinho E vem aqui me dar Hoje não tem pra ninguém Hoje não tem pra ninguém Hoje tô na casa Só sofrendo por amor Por paixão desgramada Minha vida acabou Minha vida acabou Chuma pro papá Música de trabalho De que não há Chuma pro papá Chomega, chomega Era pegada Uma delícia Todo dia amor Na mão todo dia Me envolvendo Me conquistando Pra ficar com a casa Com meu carro E deixar sofrendo Bem com meus amigos Me avisaram Que tava me imundindo Que tava me traindo Até da academia Tô deixando Pra ficar bebendo Só Deus sabe O quanto tá doendo Hoje tô na cachaça Sofrendo por amor Oh 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 Mas vem que meus amigos me falaram Que tava me iludindo, que tava me traindo Até a academia eu tô deixando Pra ficar batendo, só Deus sabe o quanto tá doendo Hoje tô na casa só sofrendo por amor Opa, são desgramadas, minha vida acabou Hoje tô na casa só sofrendo por amor Opa, são desgramadas, a mulher me deixou É muita sofrência, Adriano Você já sofreu, já não vai Adriano, tua rocha Essa música é de Gabi Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? O que eu não posso ter, eu fico imaginando Não vai adiantar nada, nada Vou pegar aqui sentado esperando ela voltar Vou ouvir falar Me vai levar a minha alegria, meu sorriso na somada Vou ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não caber nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não caber nessa mala aí também Mágica imaginando não vai adiantar nada Vou ficar aqui sentado e esperado Joga a baixinha, eu quero ver a minha cantar Vai, ouvir E vai levar a minha alegria, meu sorriso na somada Vou ouvir falar Eu não tô bem, será que não caber nessa mala aí também Gabi não tá bem, será que não caber nessa mala aí também Chama pro papai Abriendo som Na, 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 na Na, 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 na E começar de novo sem interferência Só nós dois e mais ninguém Não me acostumo com a tua ausência Quero tanto ser seu bem Imagina a gente amanhã em Paris Seja em qualquer lugar Seja perto ou longe Daqui Não importa o nome da cidade Não importa o nome da cidade Estado ou país Se estou ao seu lado Tá perfeito Chuva e sol E o frio Já cresce com o beijo E aí vai ver O tanto de amor Que tenho Botado pra você Chama pro papai 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 E conversar de novo sem interferência Só nós dois e mais ninguém Não me acostumo com a tua ausência Quero tanto ser seu bem Imagina a gente amanhã em Paris Seja em Londres ou em Madrid Em qualquer lugar do mundo ser feliz Seja perto ou longe daqui Não importa o nome da cidade Estado ou país Se estou ao seu lado Tá perfeito Chuva e sol E o frio Já cresce com o beijo E aí vai ver O tanto de amor Que tenho Não importa o nome da cidade Estado ou país Se estou ao seu lado Tá perfeito Chuva e sol E no frio Já cresce com o beijo E aí vai ver O tanto de amor Que tenho Guardado pra você Ou vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa E olha você está ouvindo Sim Quem disse não Pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer bem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa Você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual questão se passa Qual se não ela escapa Outra dessa Você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Qual questão se passa Qual se não ela escapa E o raque tá olhando Vai levar Esse gosto Joginho pra casa E você está ouvindo sim Quem disse não Pra tantos caras Mas ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Sela de ser bem certa que vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra peça cê não acha Não toca E você ganhou de graça Vai que essa só se passa Mas se não ela escapa Outra peça cê não acha Não toca E você ganhou de graça Vai que essa só se passa Mas se não ela escapa Vai não toca, vai Vai ficar olhando vai levar Esse bostinha pra casa Esse espadinha pra casa Chama pro papai Você disse minha alma Será que ela também te excita Às vezes seu amor desfaça Embaixo dos lençóis Eu tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sai da voz Certeza Eu tenho que posso ir Além de revirar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho O que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Sempre avô Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai Ai, ai Nenhum vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sai da voz Certeza Eu tenho que posso ir Além de revirar seus olhos Além de nascer Ai, fra-fra Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua língua Mas é só uma ideia boba Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Só de estar com você Fico bem Tudo bem Se é pra você Meu céu O que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai Tudo bem Agora passa a passando Da tensão